Os parceiros do Natal para Todos se reuniram na sede da Record TV Goiás para acertar os detalhes de como fazer o melhor Natal do mundo para alguém. Esse é um evento solidário. Eu costumo dizer o seguinte, que fazer o bem faz bem, mas para quem faz o bem, de quem recebe o benefício. Então a Record TV já consolidou, esse é o sexto ano, e nós estamos muito empolgados com o evento, porque nós conseguimos mais parceiros para compor a nossa equipe solidária e com certeza agora nós teremos uma arrecadação recorde. Esse ano o número de parceiros quase dobrou. São mais pontos de coleta e mais gente incentivando doações. Unimed Goiânia, Smart Supermercados, Laboratório Atalaia, Goiás Escolas de Vigilantes, Óticas Vida e Atacadão do BB. Nós temos hoje em torno de 62 lojas no estado de Goiás. Todas vão ter um ponto de coleta que abrange o estado todo e a gente quer arrecadar bastante alimento em cada uma dessas lojas. Nós queremos participar por conta da solidariedade e também para os clientes colaborarem com a doação de alimento para a gente poder ajudar alguma instituição. E quem entra na campanha mobiliza todos ao redor. E nós fazemos de tudo. Nós incentivamos, fazemos de encana, lançamos promoções, desafios e sempre nós temos um excelente retorno e participação dos nossos alunos. E tem até promoção para incentivar os clientes nas doações. Nós vamos estar dando um estímulo a mais para aquela pessoa que quiser fazer sua doação. Nesse período da campanha Natal para Todos, as Óticas Vida estarão com algumas condições, descontos especiais, promoções em armações e lentes para aquelas pessoas que doarem o alimento, que participarem da campanha. Apolo Imóveis, mais uma vez a parceira. A campanha, basicamente, é arrecadar os alimentos através do passeio no trenzinho da alegria. É um trenzinho que as crianças podem se divertir, podem reviver esse espírito natalino, aproveitar a nossa decoração e contribuir com a campanha também. Já são seis anos de Natal para Todos. E nesse período, 50 toneladas de alimentos já foram doadas. Claro que o objetivo desse ano é bater o recorde. Para fazer o melhor Natal do mundo para alguém, basta levar alimentos em um dos postos de coleta, do dia 14 de novembro a 13 de dezembro. E o encerramento esse ano vai ser mágico através de uma parceria com o Sesc Senac. Vão ser duas apresentações no Teatro Vermelho. Uma das apresentações vai coroar o encerramento desse projeto maravilhoso pilotado pela TV Record, que nós vamos trazer um pouco de brilho para a entrega desses alimentos que a população vai doar durante toda essa campanha do Natal. Seis instituições vão ser beneficiadas. Uma delas, o Ministério Terra Fértil, que atende 2.200 crianças e também adolescentes. É a segunda vez que nós participamos da edição e é muito bem-vindo, porque nessa época de Natal, quantas pessoas não gostariam de ajudar? Então essa campanha que vocês fazem incentiva tantas pessoas para fazer o bem nesse Natal.